O Castor deu uma entrevista bem interessante para o Bop. Ele falou que polícia é essa que eu não conheço? Que polícia é essa que não está no meu caderninho, né? Na década de 80, o bicho disputava território. Aí morreu o Mariel Marechko, tinha troca de tiro de bicheira em Copacabana, no meio da rua, na Cinelândia. Aí assumiu a Secretaria de Segurança Pública, assumiu a OPM, o Coronel Cerqueira, que matou o Lamarca, lá no Nordeste, na operação. O Coronel Cerqueira do Exército, ele botou a OPM para dar porrada no Jogo do Bicho. E naquele momento o Jogo do Bicho definiu o seguinte, como se fosse uma agência reguladora, né? Olha, quem está nesse território permanece aí, não pode mais invadir o território do lado. Esses camaradas hoje que são presidentes de escolas de samba, todos eles, a partir de agora, você não pode mais invadir o território dele, ele não pode invadir o teu. E não tivemos mais homicídios praticados. Eles se organizaram, né? Organizaram. No momento que não tem mais homicídio, a polícia se dizia... Lógico, tem corrupção também, dá muito dinheiro. Todo ano os bicheiros chegavam nos batalhões, nas delegacias, e davam dinheiro no Natal, né? Em dezembro. Evidente corrupção. Evidente que a força política estadual, seja a MDB, seja a PDS, seja qualquer partido político, buscava no bicheiro recurso para a campanha política. Então, os comandantes gerais da polícia e os delegados chefes de polícia civil, não que ele recebesse a ordem do governador, olha, não reprima, mas ele entendia. Olha, não vou mexer nisso. Quando o Gabriel Monteiro invadiu lá o 19º Batalhão e cobrou do comandante repressão ao jogo do bicho, eu gostei, tá? O Gabriel Monteiro está certíssimo, é uma atividade ilegal, está do lado do batalhão, é vergonhoso, o comandante tem que atuar assim. Ele está perto de ser legalizado, né? Olha que loucura. Mas naquele dia, se eu fosse comandante, eu chamaria o Gabriel e falaria assim, Gabriel, deixa eu te explicar uma coisa. O governo estadual me dá seis metas aqui para eu atingir. Redução do roubo de carro, redução de homicídio, redução de latrocínio, roubo de rua. O próprio governo estadual não determina combate ao jogo do bicho. Ô, Gabriel, não é boa. Não combateu o jogo do bicho, não. Vai me dar trabalho, vou perder uma guarnição na delegacia ali cinco, seis horas e os comandantes e delegados são avaliados só nas metas estratégicas, né? A reunião de meta na Secretaria de Segurança Pública do Beltrame, quem reduziu o homicídio, quem reduziu o roubo de carga, ninguém fala quem bateu no bicho. Não tinha meta para isso. Então, essa era a nossa relação, uma relação bem cínica que nós tínhamos com o jogo do bicho. Tivemos comandantes na polícia, vários, e delegados também, que mandavam realizar a repressão. Piero Neto comandou o BOP, comandou a polícia do Rio, chamava todos os comandantes, ó, se eu passar no teu batalhão e ver o jogo do bicho do lado, tu perde o comando. Então, os comandantes ficavam atentos, né? Mas isso, agora, outra coisa legal. A polícia civil, quando realizava movimentos também grevistas, salariais, o Túlio lembra disso. A primeira ação da polícia civil, na hora do movimento grevista, era atacar o bicho, né? Calma aí, então, vocês só atacam o bicho quando vocês querem aumentar o salarial? Olha que sinalização vocês estão dando para a sociedade, né? Que vocês admitem o bicho, mas para pressionar o governador do Estado, vocês vão atacar o bicho para aumentar o salário. Veja, porque é o parça dele, né? É foda. Olha que coisa de louco, rapaz. Assim, eles não tinham assessoria de imprensa também, porque eles faziam isso... Às vezes, eles aprendiam de uma vez só 500 máquinas, né, Túlio? Caminho de máquina. E aquilo, o governador ficava impaciente. Agora o bicho virou um empresário ou um senhor de muita idade. É. É uma coisa ou outra, né? É, mas eles fizeram muita maldade na década de 70 e 80. Tiveram o Castor. Você chegou a trabalhar na época do Castor? Sim, sim, sim. E como é que era a tua relação com isso? Não, eu creo que no BOP, a gente não tinha relação com o Castor. O BOP foi utilizado uma única vez para invadir a fortaleza do Castor. O Castor tinha, além da fortaleza dele no Rio de Janeiro, ele tinha um cassino em Teresópolis, ou Petrópolis, na Serra, se não me engano, né, Túlio? E o BOP foi utilizado uma vez para invadir esse cassino. E o Castor deu uma entrevista bem interessante para o BOP. Ele falou, que polícia é essa que eu não conheço? Que polícia é essa que não está no meu... porque não está no meu caderninho, né? E isso deixou o BOP muito bem na fita, sabe? O BOP invadindo a fortaleza e o maior bicheiro do Rio de Janeiro dizendo que quem são esses caras que não estão no meu caderninho, sabe? E isso foi muito legal. Foi a primeira vez que o BOP apareceu bem, assim, na questão da honestidade, sabe assim? Mas depois o Castor ficou preso no 18º do Batalhão, já que era pra Guarra. A Políter também. A Políter também. Tu foi o carcereiro do Castor? E o... Foi carcereiro do Castor. E lá no 18º... Ninguém tem mais história para contar nesse país do que esse homem. Ele reformou a Políter toda. É, no 18º ele pagava pizza para todo mundo à noite, né? Então, de noite, ao invés de o cara comer no rancho, ele mandava trazer. Então, ele era um cara simpático. A gente viu no documentário aí que ele era simpático. Ele ganhava as pessoas, né? E aí, agora, lá atrás, se nós tivéssemos, nós tivemos um procurador que é o Moinho Espinheiro e tivemos uma juíza, que é a Denise Frossar, se você puder, chama ela aqui um dia, cara. Ela é minha brother, gente boa pra cacete. Corajosa pra cacete. Se lá atrás nós tivéssemos mais procuradores, como o... Tivemos o procurador Biscaia também. Foi o Biscaia, na verdade, né? Se nós tivéssemos mais procuradores como o Biscaia, mais juízes como a Denise Frossar, o bicho não tinha decolado no Rio de Janeiro como decolou, né? A Denise manda prender o Castor. O Castor estava numa audiência, tá? Era uma... um caderninho do bicho que foi apreendido pela Corregedoria da Polícia Militar, com o nome de vários delegados e coronéis. No meio desse julgamento, a Denise recebe uma informação de um policial do BOP, que a segurança do Castor estava lá embaixo, no fórum, armada. A Denise imediatamente mandou uma equipe ir lá e prender o segurança do Castor. Aí ela determina a prisão do Castor ao longo do julgamento. Aquilo foi um abalo no Brasil. Nenhum juiz até então teve coragem de prender um bicho e a Denise Frossar foi lá e prendeu. Depois ela foi deputada federal por um mandato. E hoje, eventualmente, ela dá alguma entrevista contando essas histórias, sabe? Mas o Rio de Janeiro deve muito a ela, tá? O início de tudo, a coragem de você combater o jogo do bicho no Rio de Janeiro. O que eles faziam? Pintavam e bordavam, sabe? Pintavam e bordavam. A milícia não era tão forte na cidade. É, hoje se inverteu os poderes ao ponto do bicheiro ser o menor das ameaças. Sim, o menor das ameaças. São poucos, né? Se organizaram entre eles. E quando eles arrumam um problema, é entre eles com ele mesmo, né? E eu sou bem sincero, pra mim tinha que legalizar essa porra. Também não, eu não vejo mal nenhum nisso, né? Deixa... É botar dinheiro na maquininha, bota, quer jogar no bicho, joga, foda-se. Porque não pode disputar território, não pode disputar território. É, o problema é o homicídio. Agora, o jogo em si, ah, pô, vai jogar essa merda, tem que encheção de saco.